Salve clã, vamos em para mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente, um vídeo patrocinado pela Skin Club e nesse vídeo eu vou fazer 3 sorteios de R$50,00 para você gastar aqui no site então comenta aí o número de 1 a 100 e o seu arroba do Insta 3 sorteios dessa vez, ainda a última vez eu fiz só 2, então dessa vez 3, é mais chance de ganhar pouca gente participando, então mais chance ainda e vamos embora para o site o que você pode fazer aqui com R$50,00, que R$50,00 não é dólar, senão vocês me quebram aí R$50,00 vai dar uns R$10,00, então dá para abrir uma caixa dessa só se você chegar aqui já abrindo, vamos ver o que pode dar vamos lá, vamos ver, será que recupera? se der tipo uns 7, 8, tá bom, já dá para retirar a Skin, né? ih, não, isso aqui vai ter o que? uns 7? o que? 20 dólar, olha aí, porra, teria dobrado aí aqui você não clica aqui em vender, tá? não cometa esse erro porque se você vender vai vir um saldo para cá e você não vai poder retirar para retirar você vai ter que clicar no seu perfil, colocar aqui o seu trade link e clicar aqui em receber, beleza? então só para né, só para deixar claro nesse caso aqui, se acontecer isso com você aqui, você já está no lucro absurdo mas além de abrir uma caixa só de R$10,00, você também pode abrir várias menos, né? para brincar mais também, né? para ver o que rola tem essa aqui de R$0,35, tem essa aqui de R$2,00, tem essa aqui de R$2,00, esse aqui de R$2,00, você abre R$4,00, né? ou R$5,00, sim, não estou ruim de matemática abrir R$5,00 dessa aqui, vem o que? tem a chancezinha de vir uma faca, de vir uma luvinha Ripei, aqui você teria ripado bonito, não, não, até aqui não, 7$,00 você pode vir aqui tentar dar upgrade em tudo é tudo selecionado que você acabou de ganhar mas você vai apostar tudo, pode perder tudo aqui e aí você pode tentar aqui uma paradinha maior 74% de chance de dar certo, né? mas ainda tem 26% de chance de dar errado Olha lá, pronto, aí transformei, aí quase 9 dolls, aqui já valeria a pena até retirar, né, já daria um núcleo para você, e nisso que você vai brincando aqui, você vai jogando, você vai aumentando o nível aqui no site, né, então tem esse nível aqui, ó, tá vendo, 65, quando você chegar no nível 3, você já vai ganhar uma caixa todos os dias para você abrir, que é essa aqui, ó, que eu já abri hoje, né, mas a cada 24 horas você pode abrir, então aqui, ah, então, quando acabar esse tempo aqui eu vou poder abrir de novo, e a caixa grátis é só você chegar aqui, ó, eu tenho mais, né, abri caixa todo dia, Você abre aqui, ó, pum, pum, vamos ver, vamos ver, se viu um item vermelhinho aqui já é good, aí vem o que, um item de 3 centavos, 5 centavos, aí você vai acumulando todo dia, até você ter os centavos aqui para abrir mais uma caixa aqui, ó, aí você chega aqui e abre uma dessas de 35, só para ver o que pega, também dificilmente vai vir alguma coisa, mas você, né, tem essa repetição aí para poder ficar tentando, hum, aqui eu repei, 38, não, até lucrei, então dá para pedir de novo, Aqui eu repei, 10, aqui foi, e além disso, ainda, quando você está abrindo, quando você está brincando aqui no site, depositando e tal, você vai ganhando isso, essas moedas aqui, ó, essa moeda dourada, que ela é a moeda do evento, né, que sempre está rolando em algum evento, você vem aqui na aba de eventos, e você pode usar essas moedas para trocar por coisas aqui, você também pode comprar caixa com elas, eu como juntei muito, né, porque eu rodei muita coisa, eu posso, tipo, comprar 10 dólar aqui, eu posso abrir essa caixa aqui de 35 dólar, ó, só Com as moedas douradas, ó, é só comprar aqui, ó, ó lá, agora gastou ali, abri caixa, ó lá, vai estar por 0 reais, porque eu gastei as moedas douradas, vamos ver que se tem alguma coisa, essa caixa aqui é melhorzinha, ó, entre 2 douradinhos, qual é, brincadeira, 12 dólar, 12 dólar tá bom, né, eu gastei 0, então é isso, a Skin Club tem várias formas aí de você ganhar caixa de graça, ou algumas recompensas, né, além disso, ainda tem as missões aqui, que eu nem falei, mas aqui você, completando aqui as coisas, você também ganha caixa de graça, Inclusive, eu acabei de completar um aqui, que eu nem sabia, ó lá, ó, jogue batalha, ganha uma batalha, ah, aqui eu joguei umas batalhas, essa caixa vale quanto? 40 centavos, né, caixinha baratinha, mas vamos ver o que é que vem, vamos ver, vamos ver, fomos de F também, 0,09, é isso, abertura de caixa é isso, então é isso, clã, espero que vocês tenham curtido, vai ter 3 sorteios aí, comenta aí o número de 1 a 100 e o seu arroba do Insta, pra mim te achar, né, caso você ganhe, entra aí no link, mesmo que você não ganhar, entra aí no link do comentário fixado aí, pra pelo menos mostrar que a gente tá, né, que tá gerando um engajamento e tal, e a Skin Club continuar aqui apoiando o canal, eu fazer mais sorteio aí pra vocês, né, o meu foco é trazer alguma faca aqui um dia, água nuva, aí sim eu acredito que vocês vão ficar mais felizes, né, mas por enquanto, vamos de cinquentinha em cinquentinha, né, e vamos enchendo aí o papo, da galinha, né, que os grãos que enchem o papo, é isso aí.